O Hospital Cacemes de Campo Grande celebrou o Dia do Homem com a apresentação do seu coral, acompanhado pelo piano recém-adquirido, para trazer mais tranquilidade ao ambiente e descarregar as tensões de quem passa pelo hospital. A apresentação foi emocionante, contagiou a todos, colaboradores, beneficiários e visitantes. Nós estamos procurando trazer um atendimento diferenciado, que as pessoas não se sintam tanto assim no hospital, aquele ambiente carregado, mas sim trazer um pouquinho de música, um pouquinho de alegria, trazer um diferencial para o nosso beneficiário e para aqueles que procuram o hospital. O Dia do Homem já faz parte do calendário no Brasil. A expectativa de vida das mulheres é de 78 anos e dos homens bem menos, 71 anos. Isso porque os homens não frequentam o médico regularmente. O Dia do Homem é um alerta para essa realidade, incentivando o homem a cuidar da própria saúde. A Cacemes, preocupada com nossos beneficiários e com o público masculino, veio relembrar ao homem a necessidade de fazer os seus exames, de procurar um médico, de estar sempre com a sua saúde em dia. Toda prevenção é importante e tradicionalmente o homem não tem a cultura de procurar o médico fazer os seus exames preventivos. Cabe aqui o convite para que todo mundo se previna, porque é de fundamental importância para a qualidade de vida nossa. A Cacemes reforçar esse projeto, reforçar essa ação, reforçar sobre o Dia do Homem, muitas vezes é reforçado sobre a prevenção da mulher. Nós temos pouca iniciativa sobre a prevenção masculina de extrema importância.